Salve rapá, melhor conteúdo de funk você só encontra aqui no canal do MCBECD, certo? Se inscreve aí, dá um gostei e é nóis! E aí DJ Tripa, não tem jeito! Não adianta andar pra frente na direção errada Por isso que a cada passo revejo minha caminhada Na estrada se destaca quem corre diferente E as portas vão se abrindo naturalmente O sangue quente pra não sentir as pancadas da vida É assim eu deixo frustrado quem quer minha despedida Jack Daniel, Red Bull, gelo de água de coco É o calmante ideal pra mim que já nasce louco Foi se o tempo trouxe o foco e a grande verdade É que o Deus que dá o dom também dá oportunidade Maturidade malandro pra se manter vivo Não queira ler o que é dos outros Escreva seu próprio livro O sagaz, moleque esperto, sabe bem o que faz Parte pra cima, recua jamais Então traz elas pra senta aqui com o pai Então traz, então traz Que nó não é coca, mas tá cheio de gás Moleque esperto, sabe bem o que faz Parte pra cima, recua jamais Então traz elas pra senta aqui no pai Então traz, então traz, então traz E aí DJ Tripa, não tem jeito Não adianta andar pra frente na direção errada Por isso que a cada passo revejo minha caminhada Na estrada se destaca quem corre diferente E as portas vão se abrindo naturalmente Sangue quente pra não sentir as pancadas da vida É assim eu deixo frustrado quem quer minha despedida Jack Daniel, Red Bull, gelo de água de coco É o calmante ideal pra mim que já nasce louco Foi-se o tempo do sufoco e a grande verdade É que o Deus que dá o dom também dá oportunidade Maturidade, malandro pra se manter vivo Não queira ler o que é dos outros Escreva seu próprio livro Sagaz Moleque esperto sabe bem o que faz Parte pra cima, recua jamais Então traz elas pra senta aqui com o pai Então traz que nó não é coca, mas tá cheio de gás Moleque esperto sabe bem o que faz Parte pra cima, recua jamais Então traz elas pra senta aqui no pai Então traz, então traz, então traz